Salve, salve rapaziada, eu sou o Oda e você está no canal Mixando no Cubeize. Rapaziada, hoje eu estou trazendo 5 funções secretas do Cubeize, isso mesmo, que vai te ajudar a mixar e a editar com facilidade, beleza? Mas é isso aí né rapaziada, você que não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, deixe teu like, teu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, beleza? Quero dizer para vocês também que tem o nosso curso Mixando no Cubeize, hoje o melhor curso de mixagem no Cubeize da atualidade, certo? Então o link está na descrição, faça parte da nossa comunidade. E também tem o nosso Instagram que está aí na tela para vocês né, arroba Mixando no Cubeize, chega lá no nosso Instagram, segue lá, certo? A gente leva uma ideia no direct e eu ajudo muita moçada por lá com o Cubeize, beleza? Mas então é isso aí, vamos lá para a tela do computador, que é lá que tudo acontece! Antes de mais nada, eu quero agradecer a galera que está sempre se envolvendo com os vídeos, certo? Deixando o like, o comentário, muito obrigado, muito obrigado mesmo! Também estou vendo que tem uma galera nova por aqui, uma galera nova! Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tem muito vídeo massa aqui, certo? Que pode te ajudar bastante! E se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido a se inscrever no canal, ok? Ativar o sininho e também vasculhar os vídeos aqui no canal, tem muita coisa massa! Beleza? Tranquilo? Bem, então hoje eu separei 5 funções secretas do Cubeize, que vai fazer você editar e mixar com mais facilidade, né? Mais rápido, com mais agilidade, ok? E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Nas minhas consultorias que eu presto do Cubeize, eu vejo que a galera faz bastante volta, bastante volta para chegar em uma determinada função do Cubeize, certo? E às vezes depende de um comando, às vezes está na cara aqui, dependendo de um clique, certo? Então eu separei 5 que vão te ajudar bastante, bastante, beleza? A primeira delas é essa aqui, ó! Eu vou apertar o F3 e vou chamar o meu console. Eu estou aqui no canal da voz, certo? E se eu quiser, por exemplo, mexer no equalizador, a maioria da galera faz isso aqui, ó! Ou vem aqui, né? No Ezinho, no Settings e abre, ou um comando. Opa, desculpa, com comando. Esse seria o meu comando, certo? Beleza? Mas veja só, se eu estou mixando aqui no meu console, se eu estou mixando aqui no meu console e eu preciso, e estou aqui com o mouse, ó! E eu preciso mexer em uma frequência, que isso é muito comum, né? Às vezes você comprime uma voz, por exemplo, e precisa mexer em uma frequência. Aí você faz toda aquela mão, olha aqui, ó! Eu só venho aqui, ó, e dou um clique, um clique com o botão esquerdo do mouse. Apareceu aqui, ó! Aí eu faço o que eu quero. Tá vendo, ó! Isso me ajuda bastante, eu uso isso direto, full time, né? Olha aqui, ó! Aí o que acontece? Vim aqui, fiz a edição que eu queria, no caso, a equalização, né, que eu queria. Melhor dizendo, aí eu faço o quê? Venho aqui, ó! Puxei para o lado, ele some. De novo, ó! Some. Isso é uma mão na roda, meu! Uma mão na roda! Por exemplo, eu estou aqui, né, e quero mexer aqui, ó! Equalização, ó! É só um clique, ó! Aí, fiz o que eu quis, tira aqui. Pronto! Fechou! Beleza? Então, essa é uma das funções que eu acho é massa, assim, na hora que está mixando para mexer em uma equalização. Rapidinho, né? Rapidinho, beleza? Existe uma função no Cubase que os alemãos chamam de corrida da tesoura. Certo? Corrida da tesoura. Como é que isso funciona? Quando a gente quer, sei lá, cortar vários áudios, né, picotar a nossa track, o que acontece? A gente faz o seguinte, a gente vem aqui e picota desse jeito, Alt e vai picotando, certo? Agora, o Cubase tem uma função muito massa, certo? Muito massa, que é essa aqui, ó! Que os alemãos chamam de corrida da tesoura. O que você vai fazer? Botão direito do mouse ou 3 do teu teclado numérico. Eu não vou apertar o 3 do meu teclado numérico aqui, porque os meus key commands são todos alterados, certo? Então, você seleciona a tua tesourinha, ou se não, vem aqui, ó, botão direito do mouse, certo? E arrasta, ó, tesourinha. Ok? Beleza? Aí, o que que acontece? Eu venho aqui, ó, seguro o Alt apertado e clico. Olha o que aconteceu. O Cubase picotou tudo automático, mais rápido. Olha só. É massa, né? Bem massa. Eu uso essa função, às vezes, quando eu tenho que editar um batera, certo? Editar a batera. Então, eu só venho, seleciono tudo, dou um clique só, ele, né? Ele picota tudo, certo? Beleza? Então, essa função da tesoura é muito legal. Rapaziada, outra função que eu acho massa em relação ao Groove Agente, certo? Ao escolher os meus samples enquanto está rolando a música. Isso, na hora de mixar, ajuda muito, certo? Beleza? Bem, eu estou aqui com o meu kit, né? Que esse é o meu bumbo. Então, vamos supor que eu não estou curtindo muito esse bumbo na hora da mixagem e eu quero mudar ele. Mudar e eu quero usar um sample do Cubase, certo? Então, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui, seleciono. Certo? Depois eu venho aqui em categoria, ok? Aí, musical e aqui, ó, categoria. Certo? Beleza. Feito isso, eu venho aqui em drum. Drum. Aí, aqui do ladinho, ó, vai aparecer kick drum, que agora nós vamos fazer isso com um kick, né? Onde é que ele está? Vamos achar ele aqui. Aqui, kick drum. Selecionei. Então, eu tenho aqui embaixo. Aí, o que acontece? Bem aqui, ó, deixa eu puxar pra cá. Bem aqui, ó, onde está escrito, é, playlist in place. Você vai clicar aqui. Aí, olha só o que acontece. Eu vou largar minha batera aqui e vou mudando os bumbos, ó. Vamos ver. O que acontece? Eu posso, eu posso, enquanto está rolando a minha batera, com essa função do GrooveAgent, enquanto está rolando a minha batera, ir escolhendo o meu kick. Eu posso fazer isso na caixa, qualquer coisa, qualquer coisa. Certo? Essa é uma função, ó, aqui embaixo, ó. Aciona aqui embaixo. É playlist in place. Certo? Então, o que acontece? Acionando essa função aqui, você consegue fazer isso. Por exemplo, aí, eu escolhi, sei lá, vamos botar pra rodar aqui. Vamos dizer que eu gostei desse kick. Aí, eu quero que esse kick fique aqui, né? Sempre lembrando que tem que selecionar aqui o padzinho do kick. Aí, eu vou fazer o quê? Dois cliques, ó. Aí, está aqui, ó. Ficou e valeu. Essa é uma função muito legal do GrooveAgent. Poucas pessoas usam, né? E como eu falei antes, poucas pessoas usam o GrooveAgent. Tem que explorar mais o GrooveAgent, hein? É um VST de batera animal. Animal. Eu vou trazer várias sacadas, como eu já trouxe aqui no canal. Certo? Aqui no canal tem vários vídeos onde eu mostro várias sacadas com o GrooveAgent. Certo? Então, essa função, eu acho, é muito importante, muito válida na hora de mixar com o GrooveAgent. Certo? Vamos pra próxima. A próxima função é relacionada a quando a gente tem que editar um músico ruim. Melhor dizendo, né? Um baterista, um baixista, qualquer instrumentista ruim. Que aí você tem que editar muito, ó. E está muito com o zoom pra lá e pra cá e volta, certo? E blá, blá, blá. E já não sabe onde é que parou depois, certo? Então, o que acontece? O Cubase tem uma função secreta que memoriza isso pra você. E é muito legal. Quer ver onde ela se encontra, ó? Vamos vir aqui em kcommands, certo? Kcommands. E eu quero mostrar essa sacada pra vocês. Olha só. Eu venho aqui e vou buscar por zoom memory. Olha aqui, ó. E vou clicar. Certo? Eu já tenho o meu comando, ó. Ctrl Shift M. Certo? Ctrl Shift M. Ok? Depois você vai descer um pouquinho aqui, ó. E vai vir aqui, ó. Zoom Zap. Que eu já tenho o meu comando que é Ctrl Shift R. Quer ver, ó? Vejam só. Vamos supor que eu estou aqui. Estou aqui no compasso... É... É... 239. Certo? Aí, tenho que voltar lá pra trás e tal. Enfim. O que que eu faço? Ctrl Shift M. Certo? Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou... Vou ter que encolher aqui e tudo mais. Olha só. Aí, o que que eu faço? E agora voltar? Vai dar uma mão, né? Olha só. Ctrl Shift R. Olha aqui, ó. 239. É massa, né? É muito, muito, muito massa. Certo? É... Eu uso bastante isso. Bastante. Que o Cubase memoriza e depois larga a régua aonde eu memorizei. É muito legal. Então, essa é uma das funções, né? Que eu acho muito, mas muito massa. Ok? A próxima função é relacionada ao MIDI. Certo? O que acontece? Quando a gente tem que trabalhar as oitavas na mix. Certo? Quando a gente tem que trabalhar as oitavas na mix. O que que acontece? Às vezes, você tá mixando e o baixo, por exemplo, ele tá embolando, né? E eu preciso mudar essas oitavas. Eu preciso mudar essas oitavas. O que que a galera, a maioria faz, né? Vem aqui e seleciona. Vamos pegar esse pedaço aqui. Aí, Ctrl e faz isso aqui, ó. Olha só. Olha só. Com o comando Shift e a setinha. Olha só. Ele já sobe as oitavas, ó. Ele vai nas oitavas pra mim, ó. Isso ajuda na hora de mixar que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Certo? É... O que acontece? Eu sofria muito com isso. Quando eu não sabia dessa função secreta. Confesso pra vocês que eu sofri bastante. Mas, com essa função Shift e a seta, ó. Ele larga as oitavas, ó. Certo? Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês de alguma forma, certo? Essas foram as cinco funções que eu separei secretas do Cubase. Que me ajudam, né? Em todo o meu dia a dia. E eu espero que ajude vocês também. Ok? Tem o nosso curso com o link que está na descrição. Também tem o nosso Instagram que está aqui na tela. Ok? Um forte abraço pra todo mundo. A gente se vê na sequência. Valeu!